Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre capinhas de celular. Será que elas interferem de alguma maneira na recepção do sinal do telefone e do sinal da rede Wi-Fi? Você já pensou que além de trazer proteção, as capinhas podem também danificar o seu querido aparelho? Mas não são todos os modelos que fazem isso, tá? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre os principais modelos de capas para o seu querido smartphone e quais as que não prejudicam o seu aparelho. O primeiro modelo de capa é o Bumper. Olha, o Bumper é esse modelo que você está vendo na tela, que é um tipo de capinha normalmente feita de silicone. Às vezes ela chega a combinar os materiais, mas ela envolve apenas a parte lateral do smartphone, protegendo aqui os botões e as quinas, principalmente deixando a parte da frente e a parte traseira livres. Outro modelo que também chama muita atenção é o Flip, que é aquele tipo de capinha que você pode guardar cartões de crédito fechando o aparelho. Esse tipo de capinha também é um modelo muito interessante de se usar dependendo do material que você compre. Sabe por quê? Às vezes elas chegam a arranhar a tela do aparelho quando você fecha e abre várias vezes. E também pode gerar atrito na parte da frente do seu smartphone, consequentemente causando arranhões. Então, toma cuidado com o material da capa estilo Flip que você compra. Os modelos mais utilizados, talvez os mais usados pelos brasileiros, são as capinhas de silicone ou TPU. Como eu pretendia gravar esse vídeo, hoje eu fui em uma loja que vende capinhas para smartphones procurar uma capinha que fosse adequada para o meu smartphone. E olha só, como você pode ver aí na telinha, é um caso quase impossível de você escolher, porque é muito difícil você escolher uma capinha em meio a tantas, de tantos materiais e personalização diferentes, não é? Mas olha, as capinhas de silicone são as mais básicas e as mais econômicas. Geralmente usam materiais maleáveis e se adequam melhor aos aparelhos. E você também tem aquele outro modelo que é o TPU, que mais parece um case. TPU é um polímero termoplástico. Nome bonito. É esse aqui que eu estou usando. Ele é mais resistente e também é mais duro. Não é tão fácil de você retirar assim. E por fim, você tem as capas super protetoras, que são mais caras, mas servem bastante para aqueles aparelhos que costumam tentar se suicidar. Não sei se você conhece alguém desse jeito. E olha que eu não estou falando de smartphone não, hein? E na hora de comprar uma capinha nova para o seu aparelho, poucas as pessoas levam em consideração. Será que essa capinha vai causar interferência nas redes de dados do meu aparelho? Agora que você já conhece os modelos disponíveis, ó, capinhas de plástico ou de silicone, como essas que eu apresentei para você, não se preocupa porque não causam interferência nas redes de dados do seu aparelho. E olha outra coisa, às vezes elas recebem personalização como matérias-primas, como algodão, tecido, madeira. Não se preocupa que isso também não causa problema nenhum e não causa interferência nas redes de dados, seja o Wi-Fi, ou rede 3, 4G, em seu smartphone. É uma boa notícia, não é? No segundo caso, as capinhas no estilo Flip. Muita gente se preocupa se vai causar algum problema ou não, principalmente com o uso de cartões de crédito. Jefferson, será que é mito ou verdade? Vai causar problema no smartphone ou no cartão de crédito? Olha, a resposta nesse caso também é não. Mesmo no cartão? Mesmo no cartão. Então não se preocupa, eles são feitos para resistir, hoje em dia, a esse tipo de interferência. Então você pode usar a sua capinha tipo Flip. E embora ela não cause interferência, isso é a capa padrão, tá? Eu vou deixar algumas observações no final desse vídeo que valem para todos os modelos de capa, porque aí sim causa interferência. Mas aguenta aí. Modelo número 2, Flip, não causa problema. Você pode inclusive usar cartões de crédito que eles não vão apagar ou ter problema de erro de leitura. Não por isso. Toma cuidado apenas no material, porque como eu falei para você, elas podem arranhar a tela. Já aconteceu comigo. Capinha Flip. Se o material for couro ou algum outro material que não seja fofinho, eles podem sim arranhar a tela do seu smartphone. Olha, as capinhas de silicone, ou que são feitas de TPU, ou mesmo as ultra resistentes, também não vão causar problema nenhum em seu aparelho como observação. Aí essa observação vale para todos os modelos. Aí sim você precisa se preocupar. Um dos materiais que é vilão nessa história é o alumínio ou chapas metálicas, que é utilizado principalmente como marcas ou casers e bumpers que são de alumínio que recobrem o smartphone como esses modelos que você está vendo aí na telinha. Aí sim você deve se preocupar, sabe por quê? Esses materiais utilizados podem causar interferência na recepção do sinal da rede sem fio e também na transmissão de dados através das redes 3, 4G e inclusive deixar mais fraco o sinal de sua operadora. Ou seja, se a operadora não funciona muito bem, certas capinhas com materiais que podem ser prejudiciais vão deixar o sinal da telefonia ainda pior para você. Agora o último alerta, como eu falei, que vale para todo mundo, inclusive todos os modelos, seja silicone, TPU, case, bumper ou qualquer outra coisa, é você comprar um modelo de capa que não seja adequado para o seu smartphone. Sabe por quê? Olha, normalmente quando o modelo vem de fábrica, ele tem esses furinhos aqui. São esses furinhos que se adequam e fazem o smartphone funcionar direitinho e respirar. Inclusive a parte dos botões são adequadas e funcionam direitinho. Sabe qual o problema maior em não ser uma capinha original, ser aquele tipo de capinha que às vezes você usa e faz uma adaptação? Ah Jefferson, mas não tinha um modelo adequado para o meu smartphone e essa coube direitinho. Eu entendo. Olha, super entendo. Eu já fiz isso. Mas normalmente essas capinhas ao longo do tempo vão danificar os botões do seu aparelho. Não vão permitir que ele respire corretamente. Você sabe, né? Embora ele seja completamente lacrado, esses furinhos não servem apenas para a saída de áudio. Olha, o smartphone precisa respirar, senão ele vai superaquecer e pode sim causar problema e danificar seu dispositivo. Fisicamente você pode danificar os botões tentando encontrar para ligar, desligar, aumentar ou baixar o volume. Então, evita comprar. Se você usa uma capinha, sabe? Ela até entrou em seu smartphone. Não tem como você estar mais gordinho ou gordinho que você bota uma calça aí, ó. Força. A mesma coisa vai acontecer com o seu smartphone. Então, evita fazer isso. Use uma capinha que entre como uma luva adequadamente para ele. Afinal, é um investimento caro, né? Então, esclarecidas as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Qual o modelo de capinha que você usa? Será que é um modelo adequado para o seu smartphone? Gente, cuidado com metal, cuidado com capinhas com espelho. Assim, algumas meninas usam, ó. Isso não dá muito certo porque o espelho também vai servir como um difusor do sinal da rede sem fio. E aquelas que tem muitas coisinhas brilhantes também, ó. São bonitinhas, mas depende do material. Esclarecido, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Manda para os seus amigos aí através do WhatsApp. Basta você clicar no botãozinho de compartilhar. E manda para a galerinha que eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Depois fica reclamando aí que a internet não está funcionando direito, hein? Ou que a tela ficou arranhada e não sabe de onde veio aquele arranhão. Se você não se inscreveu ainda no canal, tem vídeos novos quase todos os dias por aqui sobre tecnologia. Clica aqui embaixo e se inscreve. Deixa seu like, compartilha e deixa o comentário, hein? E a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.